Gente, lembram da notícia do HBO Max que iria começar a fazer as novelas nacionais que até já contratou o diretor Silvio de Abreu para poder produzir? Pois é, o projeto novelas do HBO Max vai ter que dar uma leve pausa e vai demorar um pouquinho. Isso por causa da fusão Warner e Discovery. O HBO Max suspendeu todos os projetos no Brasil. Comercialmente a união já ocorreu, mas no operacional as equipes ainda estão sendo integradas. Até os projetos lá, ó, da gringa no exterior foram afetados. Quer saber mais? Me chamo Rick Yavris e você está no seu Vale dos Nerds. Fala galera do meu Vale, bem-vindos a mais um vídeo compacto, porém rico de informações para você. Se curte vídeos rápidos e objetivos, o Vale dos Nerds é o seu lugar. Quando pode uma inscrição e ativa as notificações para poder fortalecer o canal e, claro, receber sempre a notificação de quando um novo vídeo subir e você vir correndo para cá. Então, gente, na última sexta-feira, dia 8, agora que passou, está fresquinho, fresquinho a informação, o HBO Max anunciou o adiamento dos projetos que envolviam aí as produções de novelas no Brasil para o streaming. Através de comunicado oficial à imprensa, afirmou que a fusão entre o Discovery e a Warner Bros. foi um dos motivos que influenciou na decisão, sendo que também há projetos no exterior que estão sendo paralisados durante esse período aí, ó, da fusão. Esse texto na imprensa afirma o seguinte, como parte das reformulações relacionadas ao processo de fusão da Warner Bros. Discovery, a companhia decidiu adiar a produção para o HBO Max de segundas intenções, título provisório, tá, que ele informa, para um novo cronograma ainda a ser definido. Vale a pena analisar aqui no Brasil, o HBO Max estava investido em produções com grandes nomes da TV brasileira, como Camila Pitanga, Antônio Fagundes, Rafael Montes e Silvio de Abreu. Mas os projetos não foram cancelados, tá, fica bem esclarecido aqui, apenas suspensos. Não foram estabelecidos aí prazos para o retorno deles, então calma lá, que vai acontecer, é só aguardar. Desde a fusão entre a Warner e a Discovery, foi incluída em abril deste ano, As empresas têm estudado a alteração em suas estratégias de produção de conteúdo, com o objetivo de reduzir custos e aumentar aí os lucros. Com isso, o HBO Max também cortou produção de suas produções em outros países, como Europa Central, Holanda, Turquia e na região da Escandinávia, Noruega, Finlândia, Suécia e Dinamarca. A decisão afetou até um dos carros-cheves aí do serviço de streaming, Os Heróis, da DC, tá, onde o HBO Max suspendeu projetos que envolviam os heróis, que rendem conteúdos em diversos formatos, tanto animados, quanto séries e filmes. Mas agora eles estão sendo obrigados a reavaliar aí essas estratégias, ou quem sabe aí expande a equipe mais ainda de produtoras, profissionais, para subdividir as tarefas aí de foco das produções e Discovery, né? Ou permanecem nessa dor de cabeça de abrir mão de algo e priorizar a outra. Então, uma mão lava a outra aí, vai escanteando as coisas, outras vindo com prioridade. Isso é, em vez em quando atrapalha um pouco. Mas uma coisa é fato, tá mais perto do que nunca a chegada do Discovery Plus no HBO Max e confesso que estou muito animado. E você, está também? Me conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal, veja esses vídeos, gente. E compartilha para a galera que também gosta de nutricia. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!